Muitas vezes o que mais me interessa é o coro e eu levo o coro para o produtor. Exato. Sei que são produtores que nos ajudam uma ninha. Espera. Você está a dizer que os produtores não ajudam uma ninha? Ajudam muito. Ah, estás a dizer que os produtores ajudam muito. Ok. Você está a dizer que em algum momento são os produtores que fazem as composições? Muitas músicas são de produtores, mesmo que não aceitem, mas muitas músicas e não pula a nível da música são de produtores. Espera. Muitas músicas são de produtores. Como assim? Exato. Isso me interessou bastante. Como é que muitas músicas... Se vocês lá no estúdio, lá no show, são vocês que cantam. Como é que as músicas são dos produtores? É assim. Quem cria a raiz ou alicerce da cena, lhe pertence. Lhe pertence. Por exemplo, muitos cantores, inclusive a mim, nós vamos no estúdio simplesmente com o coro. Espera. Tira logo para mostrar ali. Queremos... Sim. Estão a dizer o quê? Muitos cantores? Muitas vezes nós quando vamos no estúdio, vamos lá simplesmente com o coro da música. A divisão toda. E simplesmente o cantor... Até existem cantores que chegam no estúdio sem a primeira estrofe nem a segunda. Então, eu na minha ótica penso que, nesta vertente, muitas músicas são de produtores. Muitas músicas são de produtores. São de produtores. Os artistas apenas colocam... E por isso quem faz a música é o produtor. Quando a música toca e o artista se faz, eles se sentem machucados, sentem tocados. Ok. Prontos, né? Não quero tocar o assunto aí, mas prontos. Se sentem machucados nisso. Porque eles sentem com ela. Esse chegou no meu estúdio simplesmente com o coro. Mal estruturado. Não, existe aquele assunto ali de Ofelio, produtores, etc. Então, não vamos tocar. Não, toca lá. Fica na vontade, mano. Não vamos tocar. Não é? Então, na minha ótica, eu penso que talvez, naquele tempo, o nosso Manolai foi lá com um simples coro e o Ofelio talvez desenvolveu mais a música e pronto. Ok. Então, quando o outro toca e não consegue reconhecer lá atrás, se sentem machucados, se sentem mesmo com raivas. Então, estás a dizer que em algum momento os artistas têm sido ingratos para os produtores? São. São. Ok. Quem produz as suas músicas? As minhas músicas, primeiramente, comecei a trabalhar com Jack B. Ok. Jack B, trabalhei com Amilson Beach, trabalhei com Ferro Sons, trabalhei com a Conferência e até então estou a trabalhar com a Conferência. Ok. E como é que foi esse intercâmbio? Como é que? Positivo ou negativo? Não, foi positivo. Foi positivo porque um artista não pode estar preso. Ele tem que ter a liberdade de ir onde ele achar conveniente. Ok. Então, eu sempre, foi assim, mesmo com o Franz, grande abraço para o mesmo. E ele disse, olha, se você tem necessidade de gravar na favela, no Ferro Sons, etc, que vá, você é artista. Ok. Tu precisas sair do coisa? Agora, por exemplo, tu estás em Lixinga, aliás, não sei. Sim, sim. Tens gravado algumas músicas lá e se tens gravado, com quem tens trabalhado? Lixinga ainda não gravei, mas já pensei em gravar com o DJ Nelso. Ok. Mas ainda não gravei. E quando estou lá, sempre me mando aquilo que eu disse, os coros, o Franz produz. Eu fico lá a carregar minhas ideias e tudo mais. Quando volto, gravamos. Por exemplo, agora. Gravaste novas músicas? Sim, sim. Gravou quantas músicas? Três músicas. Quantas? Três músicas. Ok. Três músicas. E uma que vai sair, não sei quando, mas vai sair mesmo e acredito que mesmo vão gostar. Vão gostar. Atualmente, como artista, quais são as dificuldades que tens passado no seu dia-a-dia? As dificuldades que eu tenho enfrentado no meu dia-a-dia, primeiro, é a promoção. Ok. Promoção. Antes eu não conseguia pagar estúdio, mas agora consigo acumular ali, acumular aqui e gravar uma música de qualidade. Ok. Agora a promoção está a ser muito difícil. Muito difícil. Porque, pá. Não é segredo. Não é segredo. Todo aquele que faz promoção de música cobra. Claramente. Cobra. É business. E nós temos que respeitar isso. Isso agora não é segredo. Tipo, não é algo que se esconde. Tipo, não é ali há bons anos que as pessoas diziam que só quero internet. Agora já tem preços estabelecidos. Eles vão te falar. Quero 5 mil Metcars. Quero 10 mil Metcars para te promover. Então, gente, nós estamos na reta final do nosso programa. Por sinal, fazer algo bom, não é? Devar muito tempo. Ok. Gostaria de saber 5 artistas que tanto admiras. 5 artistas que eu tanto admiro. Primeiro seria Mista Ama. Mista Ama? Por que que admiras o Mista Ama? Porque eu gosto daquele senhor ali, daquele jovem. É tu lhe cutucares e ele não te responder. Ok. Esta atitude é nobre, mano. É nobre. É uma pessoa que fala pouco, trabalha muito. Então, isso é o que eu acho muito nice para reinar o musicado. Ok. E o segundo... É o... É o... Cabo Delgado Coiso. Eise Quenera. Ok. Que que admiras tanto o Eise Quenera? Eise Quenera. Quenera, aliás, não Quenera. Quenera. Sim, Eise Quenera. Ok. É o cara, aquele. É o senhor. Até eu vejo esse barulho de Kings, não Kings. Olha lá. Há Kings. Kings que merecem serem Kings. Estão calados, mano. Espera. Kings que merecem serem Kings. Estão calados. É o caso de quem, por exemplo? Professor Lai. Professor Lai. Mano, é King, mano. Espera. Conhece... Conhece... Mwembe. Não, não. É Moçambique esse. Ok. Laguneasa. Ok. É Moçambique esse. Exato. E lá, esses que acham serem Kings, não tocam. Não. Mas chegaram lá. Vai escutar o professor Lai. Vai escutar, é, 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 coisa da Maísa. Ok. E porque que esses não podem serem Kings? Então, tens a dizer, os que mereciam serem Kings, estão calados. Estão calados. Estão calados. Não estão a se meter no barulho. Não estão a se meter. E os que se acham serem Kings não estão a tratar, mano. Espera. Tens a dizer, os que se acham serem Kings não estão a tratar. Não estão. Não estão. Como assim normal não estão a tratar. É assim. Os que se acham serem Kings não estão a tratar. Pra eles, tem muita mídia e pouco talento. Tem muita mídia. Muita mídia e pouco talento. Espera. Esses Kings tem muita mídia. E pouco talento. E tem pouco talento. Tem pouco talento. No caso de quem, por exemplo? Eu não posso... Hehehehe. Hehehehe. Tem Kings que tem muita mídia e pouco talento. São vários. De forma resumida. Primeiro falou que muitos artistas têm mídia e poucos fazem. E são esses que estão a dizer que são Kings. A outra questão que eu gostaria de fazer. Você no lugar do Ministro da Cultura, ou melhor, se tivesse a oportunidade de escolher um artista para ser Ministro da Cultura, quem seria? Sim. Na coleção dos artistas, eu não acho justo que um artista seja Ministro da Cultura. Mas tem que ser alguém que entende disso de música a ser o Ministro da Cultura. Agora, por que que um artista não pode ser Ministro da Cultura? Vai envejar. Vai colocar bradas dele lá. Ah, então se um artista for Ministro da Cultura vai colocar... Exatamente. Os seus amigos. Os seus amigos. Os seus próximos. Não vai olhar a cultura no verdadeiro sentido. Ok. Então, na minha ótica seria muito viável arranjar alguém que entenda da cultura e colocar lá um Ministro da Cultura e não um cantor... Um que você acha que realmente esse merecia ser Ministro da Cultura? Um que não cantou. Exato. Não sei. Talvez está não anonimado. Mas... Não estás a ver. Um artista. Não estou a ver mesmo. Ok. Outras considerações. Beijos e abraços. Beijos e abraços. Primeiro agradecer pela oportunidade. A geração 21. Ok. Eu ofereço vídeos pela mão que ele tem me dado, pelo feedback, não é? Nas minhas músicas. Agradecer ao Ferro Sons também. Um grande homem este. E... Agradecer a minha família. A Manguesa. Ao mano aqui. Del Matz pela oportunidade. A geração 21. E meu contato é... 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 変wicертвeses. A bolha limitada deu suporte a geração 21 traz 21 com muito gosto. Vamos fechar com mais uma capela do... Egidio Manguesa. Vai cantar pelo menos uns... uneiro. Pode cantar um minuto pelo menos. O espaço é todo o seu. Aquele abraço. Dizem que bebo muito De segunda a segunda Estou a gerir eu É se nunca foi morrer Seu, não pescarei de olho Tudo aconteceu Só pra não pensar em ti E afogar as mãos Que causas tem Ao menos se descessas que Era só pra ficar Então pensei Tomar um pouquinho de amaro lá Para esquecer de ti E não ter que lembrar Hoje eu durmo na rua É tudo culpa sua Pensei que ia matar estresse Mas agora Tudo está estresse Penso que eu vou morrer Com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer